Eu comprei as duas morsas de marceneiro mais vendidas no site da Amazon, a laranja é da Pony Orgson e a azul é da Irving. Nesse vídeo eu vou fazer um comparativo para te mostrar todas as diferenças, as semelhanças e principalmente qual das duas opções é a melhor compra para você colocar na sua primeira bancada de marcenaria. As características gerais de construção e as capacidades das duas morsas são muito parecidas. A gente começa a ver diferença quando começa a olhar pequenos detalhes, então vão ser os detalhes que vão decidir qual das duas morsas é a melhor opção. A largura do mordente aqui é basicamente igual, tem 16,2 cm a morsa da Pony e 16,4 cm a morsa da Irving. Na prática esses dois milímetros a mais aqui não vão fazer diferença alguma no seu trabalho, mas enfim ela tem dois milímetros a mais. A capacidade de abertura de ambas as morsas é idêntica, 11,5 cm, o máximo de abertura entre um mordente e outro. Aqui tem um material que eu tinha colado já, um material macio, ela estava instalada na minha bancada, eu desconsiderei esse material aqui para fazer todas as medições. Então a capacidade de abertura é exatamente idêntica. A construção do mordente traseiro é basicamente a mesma coisa, basicamente uma cópia um do outro, o layout do mordente é igual, a distância do topo até a base de instalação na bancada é igual, a posição das furações é idêntica, eu acho que a posição do furo para instalar na bancada aqui, o apoio que fica na parte de baixo da bancada tem uma pequena diferença de posição. Mas de forma geral é o mesmo mordente, o mesmo layout e a mesma construção. Qual que é a única diferença que eu percebi aqui no mordente? O da Pony é um milímetro mais espesso. Então o da Irving é um pouquinho mais fino, o da Pony é um pouquinho mais espesso aqui a largura do ferro fundido do mordente. E a mesma coisa vale para o mordente da frente. O da Pony também é mais espesso, os dois tem a mesma medida, então o da Pony tem um milímetro a mais de material aqui do que o da Irving. Na prática isso vai se traduzir em mais resistência, eu tenho mais material aqui, então a chance de eu ter uma ruptura, por exemplo, desse mordente aqui é menor. Sem contar que tem uma outra diferença no mordente frontal aqui, se você observar o da Irving tem dois reforços aqui em diagonal e o da Pony tem um extra aqui no meio. Então além de ter um milímetro a mais de material aqui, eu tenho um reforço adicional que garante mais resistência para esse mordente frontal aqui. Então a primeira diferença, o primeiro detalhe, o primeiro ponto a mais vai para a da Pony por conta de ter uma espessura maior nos mordentes e um reforço a mais no mordente frontal. Aqui na parte frontal da morsa a gente tem mais algumas diferenças, não tão relevantes assim, mas eu vou mencionar tudo no vídeo aqui. A alça aqui, a manivela de aperto da morsa, da Irving, ela é um pouquinho mais fina e um pouquinho mais curta, então ela é menor do que a largura do mordente. A da Pony tem exatamente a largura do mordente, é um pouquinho mais espessa aqui, porém ela tem um pouco mais de folga, ela joga um pouquinho mais aqui na frente. A da Irving é um pouquinho mais firme na passagem aqui do parafuso. O parafuso aqui, essa parte da cabeça, digamos assim, que aparece aqui na frente da morsa, da Irving é um milímetro e pouco mais espesso e tem o acabamento um pouco mais fosco. Então a da Pony é um pouquinho mais fina, mas tem o acabamento brilhante. Então são pequenas diferenças mais estéticas do que funcionais. Agora eu virei as duas morsas de cabeça para baixo aqui para a gente ver algumas outras características. Deixa eu pegar meu paquímetro aqui. As barras de guia aqui, que fazem o movimento ser uniforme das duas morsas, tem basicamente o mesmo diâmetro, 12,8 e 12,7. Então basicamente a mesma barra. A distância entre as duas barras é idêntica nas duas morsas. O parafuso principal tem algumas diferenças aqui. O da Pony tem 15,3, 15,35 e o da Irving tem 15,75. Então basicamente meio milímetro de diferença entre uma e outra. Porém a rosca é diferente em ambos os parafusos. O da Pony tem a rosca quadrada e o passo aqui da rosca é de 3 milímetros. O da Irving não tem a rosca quadrada, ela é uma rosca mais cônica e o passo é de 2 milímetros. Isso quer dizer que em cada volta que você der no parafuso aqui, a da Pony vai movimentar 1 milímetro a mais do que a da Irving. Então a ação de fechamento e de abertura da morsa vai ser mais rápida porque você vai precisar dar menos giros para fazer o movimento completo dos dois mordentes. Uma outra coisa que eu percebi também é que o movimento da morsa da Pony é muito mais leve. Mesmo com o parafuso lubrificado, com o sistema todo limpo, o da Irving dá umas engasgadas em alguns pontos, provavelmente algum defeito de usinagem no parafuso. Talvez seja uma exceção dessa peça que eu tenho aqui, mas é o que aconteceu. O movimento aqui é mais travadão um pouco e o movimento da Pony é muito mais macio, muito mais suave. Aproveitando que a gente está falando aqui sobre abertura e fechamento, olha só, dois detalhes que a Irving pecou aqui por coisa besta. Literalmente por coisa besta. Você consegue na da Irving, por exemplo, abrir ela em demasia e desconectar o parafuso aqui da parte do mordente traseiro. Consegue fazer a desconexão completa da morsa se você abrir ela em excesso, se você não tomar esse tipo de cuidado. A da Pony tem um pininho aqui, coisa simples, centavos para resolver, que impede a abertura em excesso. Então você vai chegar até um ponto, ele vai travar aqui, você não consegue mais fazer a abertura. Na Irving faltou isso daí. O outro detalhe é que aqui, no parafuso, tem um pino que transpassa o parafuso aqui, que prende esse parafuso no mordente da frente aqui. Em ambas as morsas tem isso. Só que olha só, a da Irving não tem nada aqui, é o pino que raspa aqui na fundição, no mordente da frente. A da Pony tem uma arruela. Novamente, centavos. E o movimento de abertura fica muito mais suave por conta disso. Porque esse pino aqui raspa na arruela e não no ferro aqui do mordente. Então o movimento da Irving de abertura é muito mais pesado por conta desse pino aqui raspar direto no mordente e não em uma arruela, que nem no caso da Pony aqui. Agora um outro detalhe que é defeito de ambas, elas não são 100% retas. Quando você fecha completamente os dois mordentes um contra o outro, eles não se encostam de forma uniforme. Sempre vai encostar uma lateral antes ou a parte do topo antes, mas o fato é que as duas não se encostam de forma uniforme os dois mordentes. Quando você coloca um material, que nem essa parte macia da Pony aqui, você já praticamente elimina esse problema, porque o material vai se moldando conforme essa diferença. Mas o fato é que as duas tem o mesmo defeito. A parte de fechamento não é uniforme, os dois mordentes não se encostam de forma uniforme em nenhuma das duas. Agora o último detalhe que vale a pena mencionar é a questão do acabamento. A Pony tem tanto a pintura quanto a fundição melhor do que a da Irving. Na da Pony você não percebe falhas de fundição, não tem cantos com rebarbas, com quinas afiadas que podem causar algum acidente. Na Irving você percebe uma fundição um pouco mais defeituosa, você percebe falhas na fundição. Cantos afiados aqui, tem um canto extremamente afiado nessa morsa, essa borda aqui é extremamente afiada, as bordas aqui também. Aqui nessa parte da linha guia tem uma rebarba nesse canto aqui, não tem como eu mostrar porque é bem na quina aqui. Mas se bater o dedo aqui, com certeza vai cortar. Então eu vou ter que lixar, vou ter que ajeitar isso daqui para tirar esses cantos afiados e poder utilizar a morsa com segurança. Coisa que na Pony não existe, ela vem perfeitinha, sem nenhuma borda, sem nenhuma quina afiada. Um outro detalhe é que a pintura da Irving veio com alguns cantos descascados porque a camada de tinta é bem fininha mesmo. Então qualquer batida, qualquer coisa que acontece aqui já vai descascar a tinta. Esse lixamento que eu vou ter que fazer, por exemplo, nas bordas aqui, vai deixar ela sem tinta nessas quinas, não tem como fazer de outra forma. Na Pony não precisou nada disso e o acabamento estava melhor. E além disso, uma das barras guias da minha Irving veio com oxidação, com marcas de ferrugem, coisa que na Pony não aconteceu também. Então de forma geral, o acabamento da Irving é inferior ao acabamento da Pony. Visto todos os detalhes, vamos às considerações finais sobre as duas morsas. Na minha cabeça, não faz sentido você comprar a morsa da Irving. A da Pony tem um acabamento superior, é mais resistente por conta da espessura e dos reforços do material, tem aqueles detalhezinhos pequenos, mas que acabam contando pontos, aquela arruela ali de retenção, o pino para não abrir demais a morsa. Então por conta do conjunto da obra, a Pony é a melhor opção de compra. E ainda tem um agravante. A morsa da Pony, normalmente as duas ficam na mesma faixa de preço, 200 a 250 reais, ali no meio fica a oscilação. Só que a da Pony com muita frequência entra em oferta no site da Amazon e é vendida por 120, 130, 150 reais. Então bastante abaixo da da Irving, que raramente baixa de 200. Então dificilmente você tem a Irving abaixo de 200, mas com muita frequência você tem a Pony por 130, por exemplo. Então se você vai comprar nessas condições, não faz sentido você escolher a da Irving, a não ser que você não gosta de laranja e prefira a cor azul. Daí tudo bem. Mas do ponto de vista custo-benefício e características gerais do produto, a da Pony é a melhor escolha. Indiferente do preço. Custando o mesmo preço, a da Pony custando um pouquinho mais a da Pony, custando menos, muitas vezes a da Pony. Eu vou deixar o link para as duas morsas aqui na descrição do vídeo e tem também o link do meu canal de ofertas no Telegram, que é onde eu informo quando a morsa da Pony, por exemplo, é vendida em promoção por 120, 130 reais. A participação no grupo é gratuita e você pode, na pior das hipóteses, economizar um trocado na hora de comprar uma ferramenta. Se você quiser participar, link na descrição, se você quiser comprar, link na descrição também. No mais, muito obrigado a você que assistiu mais esse vídeo. Se você tem alguma dúvida, crítica ou sugestão, deixa um comentário e dentro da minha disponibilidade eu vou respondendo você. No mais, eu te vejo no próximo vídeo.